Ei, artista! Tom Bernardes aqui. Seja bem-vindo ao canal Criando Personagens. Olha, tem uma coisinha que já faz um tempo que eu queria compartilhar com vocês, que é pensar nos espaços negativos. O Miltko é um cara que, com certeza, pensava nisso. O que é pensar nos espaços negativos? Os espaços negativos são onde não temos um personagem, né? Como nesses espaços aqui. E o que acontece? Esses espaços negativos precisam ter uma certa atenção. Vale muito aplicar qualquer conceito de design que vocês estão aprendendo aqui nesse canal, também nos espaços negativos. Vamos dar uma olhada nesse espaço aqui que ele colocou entre a bengala e esse personagem mais velho aqui. Olha que bonito o espaço que existe. Reparem que ele aplica um certo design nesse espaço, né? Se vocês olharem bem, esse conceito aqui vocês já viram aqui no canal. Se você segue, tem o sininho ativado, você já ouviu falar desse conceito aqui, que é o simples versus complexo. A gente vai ter uma linha bem simples de um lado e aí uma linha mais complexa do outro. Porque assim a gente vai evitar a monotonia, não é mesmo? Então é isso que o Miltko faz também nos espaços negativos. É muito importante a gente prestar atenção nisso, pessoal. Reparem aqui, como a gente tem uma forma em D. Também o mesmo conceito, reta contra curva. Simples versus complexo. Nesse outro exemplo aqui, a gente pode observar uma outra preocupação do Miltko em variar os tamanhos dos espaços negativos. Antes de mais nada, olha como é bonito o espaço que ele aplica aqui. A gente precisa pensar nesses espaços quase como se fosse criar uma marca. Ela precisa funcionar por si só. Mas o que eu quero que vocês observem nesse desenho aqui, é na variedade de tamanhos das formas negativas. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver o tamanho dessa forma aqui. Essa forma tem um tamanho X, não é? Aqui do lado desse espaço, a gente tem um outro tamanho de forma negativa. Um pouquinho menor. E já em cima, a gente tem um tamanho bem maior desse espaço negativo. E qual conceito de design é esse aqui? Variedade. Pequeno, médio e grande. Sempre variar os tamanhos das formas, para trazer mais dinamicidade no seu desenho, mais interesse. E isso vale também para os espaços negativos, meu povo. Eu espero que essa dica tenha ajudado você de alguma forma. E espero o seu like, é claro. E a sua inscrição, porque isso vai deixar o meu hype lá em cima, para sempre fazer um conteúdo de qualidade para você. Um forte abraço e até a próxima.